Volta então com o doutor Fábio Laje, respondendo agora a participação, ele que é médico ginecologista e obstetra e que vai então responder a sua indagação, a sua dúvida, a sua pergunta. Vamos à tela do BG, doutor Fábio. Cristina Macedo tem uma bebê de um ano e cinco meses, que ainda mama no peito. Tem alguma coisa que eu possa fazer para tirar ela do peito sem prejudicá-la? Pergunta Cristina. Então Cristina, o ideal, nós recomendamos que a amamentação siga até os dois anos de idade, de forma exclusiva praticamente, até os seis meses de forma totalmente exclusiva e após então o pediatra é o melhor profissional que vai lhe indicar isso daí. Mas sem prejudicar é difícil, a amamentação é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento físico do bebê, né? No leite materno, histórias principais, substâncias que protegem o bebê na primeira infância. Então eu acho que tem que se analisar aí o porquê que você quer tirar ela do peito tão cedo assim. Às vezes pelo trabalho, pelas atividades do dia a dia, mas daí o que pode ser feito para tirar a criança? Existem medicamentos que ajudam nisso, né? Seca o leite. Que secam o leite, sim. Mas o ideal, nessa fase também, o bebê está fazendo a mama da mãe até de chupeta, né? De bico. Então o carinho ali, o afeto, é isso que a criança procura muitas vezes. O fato de ela não encostar a criança no peito já vai ajudar. Mas lembrando que seria muito importante que até os dois anos de idade ela continuasse a amamentação. Não é fácil, hein? Privilégio nossos aqui, não é verdade, doutor? Que só acompanhamos assim no que diz respeito à amamentação. Tem mais participações? Da Joana. No começo da gestação, perdi muito peso, pois enjoei muito. Como recuperar o peso depois sem afetar a saúde? É a pergunta da Joana, doutor. Joana, é importante essa sua pergunta. Como recuperar o peso seu? Não se preocupa com isso. Não precisamos ficar pensando em ganhar muito peso na gravidez. Sabemos hoje em dia que o excesso de ganho de peso na gravidez leva a doenças como diabetes e hipertensão. Isso não é bom. Tem uma média de quanto deve ser? Depende do biotipo da mulher. Mas a gente recomenda aí de um quilo e meio no máximo por mês. Mas que isso já é um exagero. Mas se ela perdeu muito no começo e começou a se alimentar de forma adequada, ela vai recuperar principalmente para a saúde do bebê o que tem que ser recuperado. Sobre essa observação, essa pergunta muito interessante da Joana, doutor. É interessante a mulher fazer aqueles exames rotineiros de sangue para saber se não tem alguma disfunção, se não está com uma anemia, por exemplo. É importantíssimo, Kaleb. E para isso que existe o pré-natal. O pré-natal, ele prevê exames de rotina que são feitos durante os nove meses da gestação. No começo do pré-natal, o que deve ser feito ideal é antes do terceiro mês de gestação, para que se faça ultrassom e vários exames de sangue, para que se detecte doenças e principalmente alguma deficiência de ferro, de vitamina no corpo da mamãe que possa afetar o bebê. A sua pergunta chega na tela do BG, doutor Fábio responde, no doutor responde de hoje, a Ruth diz assim, meu bebê tem 23 dias, olha só, novinho, novinho. Acabou de nascer. Ele está fazendo testes de alergia ao leite e tomando o pregominpepti, mas está tendo dores, vômitos e cólicas. É normal, doutor? Então, Ruth, no começo do primeiro mês, quando o bebê nasce, é tudo uma novidade. Ele está se acostumando com a vida extrauterina e tem que ver realmente se ele não tem nenhum tipo de alergia, isso é muito importante. Eu costumo falar que o bebê não vem com o manual de instrução, não vem com o botão de liga e desliga. Então, a mãe, mais do que ninguém, nesse primeiro mês, vai se acostumar com os sinais do bebê e é dentro do primeiro mês que as bactérias do intestino do bebê vão começar a ser produzidas. Então, pode trazer cólica, sim, para o bebê. Muito importante aí, Ruth, se você conhecer alguma boa fisioterapeuta que faça chantala, é um método indiano que é excelente para os bebês. Eles se acalmam, eles melhoram cólica. Então, se você conhecer aí uma dica... É aquele dentro do balde? Não, não é dentro do balde, são massagens... As massagenzinhas, legal. Que a mãe, a fisioterapia pode até ensinar para a mãe, o nome é chantala, é uma dica muito legal aí para que a mãe consiga até aproximar mais o bebê dela mesmo e ajudar nesse caso de cólicas, por exemplo. Olha só, tem coisa aí, hein, Elias Gotás, que na sua época, faz um chazinho, faz isso, não sei o quê, coloca a criança de barriga para baixo e aquelas histórias, né, lá do passado, não é verdade? Ah, vamos voltar para o presente, né, Elias? Vem cá. A Su diz assim, ó, estou com 28 semanas de gestação, gostaria de saber se é normal sentir cólicas. Além disso, sinto meu estômago pesado e olha só, sinto muita fome, a Su está dizendo. Importante aí, Su, nessa idade gestacional que você está, na 28ª semana, é que no seu corpo vai haver uma mudança maior. Então, é normal você sentir muita fase, mas cuidado, porque é nessa fase que a placenta também começa a secretar alguns hormônios e aí pode vir a diabetes gestacional. Então, muito cuidado com isso. Quanto às cólicas, cada dia que passa, a barriga vai crescendo. Então, começa, né, entre aspas, faltar um pouco de espaço. Então, pode acontecer cólicas, mas nessa fase também nós fazemos um pool de novos exames para ver se não tem uma infecção de urina também. Seu médico do pré-natal vai lhe ajudar nisso para saber se não tem nenhuma infecção, que também pode ser a causa dessa cólica. Não está se alimentando por dois, doutor? É normal, tem muita fome? Hoje em dia a gente não fala se alimentar por dois, a gente fala se alimentar para os dois. Ah, pronto. É uma coisa bem diferente. Antigamente, as mulheres começavam a comer o dobro e isso não é bom. Não precisa comer o dobro, mas comer certo. Que coisa, gente. Vamos lá. Além da sua, quem manda é a Cleonice. Depois que rompe o tampão, quantos dias leva para o nascimento do bebê? Quais cuidados a gestante precisa ter com o tampão do útero? Então, Cleonice, o tampão do útero, na verdade a gente chama de tampão, mas é uma secreção que fica no colo do útero e próximo a mulher entrar em trabalho de parto, esse tampão ele fica mais líquido e sai. Essa secreção fica mais líquido e sai, isso que a gente chama de perder o tampão mucoso. Mais ou menos isso acontece aí uma semana, dez dias antes de a mulher entrar em trabalho de parto. Então, não tem muito cuidado a se ter. Na verdade, quando ela sente isso, se ela está fazendo o pré-natal, o médico na consulta do pré-natal, que nessa fase deve ser semanal, é muito importante isso, o médico vai identificar e aí já vai começar a pensar que falta aí uma semana, dez dias para ela entrar em trabalho de parto. Rapaz, eu estou ficando especialista nesse negócio aqui, hein? Eu não sou pai ainda, viu, doutor Fai, mas olha, eu vou ficar especialista nesse assunto e você também vai aprender com a gente aqui no Doutor Responde, daqui a pouquinho o doutor volta com a gente respondendo os nossos telespectadores, tá certo?